A Marinha do Brasil está desempenhando um trabalho excepcional, o IBAMA também, da mesma forma, trabalhando de maneira exemplar. Até o momento, tanto a Vale quanto a proprietária do navio envidando todos os esforços e atendendo todas as demandas, mas nós seguimos nesse alinhamento para que tudo seja feito da melhor forma possível e com a maior brevidade dentro dos padrões de segurança. Isso tudo, portanto, segue todo um planejamento técnico e dessa forma vem sendo feito. Importante deixar claro, novamente, que não há vazamento de óleo nesse momento no local. O navio está estável onde ele está, sendo acompanhado por todas as equipes que ali estão. E esse trabalho continuará sendo feito até que tenha sido retirado todo o óleo, destinado, escolhido qual é a melhor solução para o minério que está nos porões do navio e, eventualmente, a retirada do navio com toda a segurança.